E aí galera, aqui quem tá falando é o César, mais conhecido como XPC Mania. Eu vou gravar pra vocês o gameplay desse jogo de moto aqui. Bom, como ele não é muito conhecido, vou tentar mostrar pra vocês um pouco do jogo. Vocês conferirem aí no vídeo, como que é o sistema do jogo. Escolhi a minha motocicleta, tem vários modelos aqui, inclusive alguns modelos semelhantes às motocicletas brasileiras. Por exemplo, a Fazer 600, R6 ainda não chegou no Brasil, infelizmente. R1, que amarra R1. Só que, como é um jogo antigo, então as motocicletas tem o design mais ultrapassado, né? Mas dá pra ter uma noção. Deixa eu ver aqui, Benelli, Ducati... Ah, a Hornet, né? O corpo da moto, né? Tirando ali o guidão. O corpo da moto mesmo é idêntico à moto, acho que de 2006, né? Se eu não me engano. O painel é totalmente diferente, acho que nunca teve o painel que tem nela aqui no Brasil. Deixa eu ver outra que tem aqui também. A mais bacana aqui que eu achei, que atualmente, né? A Suzuki usa o painel, é essa bandite aqui. Eu vou colocar ela aqui pra vocês verem como que ela é. Vou pegar a preta. Deixa eu ver se eu pego... Não, a preta mesmo. Deixa eu escolher a pista aqui. É, essa pista aqui lembra muito uma estrada. Lembra muito estrada, né? Estrada brasileira. Então vamos lá, Boa. Eu não sou um jogador prósimo aqui. Eu vou ficar pra trás aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês mais... Ficar mais pra trás aqui pra vocês terem mais a noção de quanto é o jogo. Terem mais a noção de quanto é o jogo que 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 é o jogo. Agora... Eu vou dar a acelerar aqui. Aqui vocês têm o controle, tanto do freio da frente, apertando pra baixo, quanto o freio de trás. Você aperta contra, você freia o de trás, o freio de trás. Isso faz diferença, porque quando você conseguir a perspectiva da moto na cruz, você pega o ponto aqui, ó. Você consegue contornar tudo. Mais fácil. Bem complicado, porque jogamos de teclado, o controle é difícil de controlar. Deここ, né? Doci volta que jogamos! Se vocês repararem, a aceleração é muito idêntica, a aceleração real da banquete. Então, vocês sabem que tem que ter uma configuração de moto mais... Mas, como fala, que aqui é muito bom. No Brasil é uma moto mais potente. A gente tem uma moto mais capaz, com equipamentos capazes. Faltam sacanear mesmo, porque aqui o brasileiro gosta de comer preto. A cultura do brasileiro vai me dar. Mas, o final é melhor que o resto. Se o cara quiser comprar uma moto por esse presente, é só... Ele tem que ir lá, trabalhar e morar em outro país. É muito bom, não. Com graça do som. Não é um dos melhores, mas... Só para ser trojado. Vamos ver se fica trojado mais. E é um topo. Morri. A moto parada. Olha o som de quatro cilindros, olha. Os quatro cilindros, olha. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham... Uma noção de comer amanhã. Entrou? Antes que eu passo o vídeo da Ronda. Eu vou ter que ver como vocês gostaram. Espero? Espero que tenham gostado. Tchau.